Fala aí galera, como que vocês estão? Aqui é o Ted e sejam bem-vindos à escola de golfinhos. Sério, eu não tô brincando. O jogo que se chama Classroom Aquatic. E pra você que quer se transformar em um golfinho como eu, esse é na verdade um... Não, não, não é um sonho meu. Isso é gay. Isso é bem... Mas pra você que é gay e quer se transformar em um golfinho, tá aqui um jogo pra você. Eu vou ir passo a passo com você, tá? Então, quem quer se transformar em um golfinho, escreva nos comentários aí pra eu saber quem é... Quem, quem... Pera aí, só um minutinho. Aê, cheguei! Adalberto aqui, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Palmas, palmas. Vocês são lindos. Agora é plateia. A gente tem plateia agora. Plateia! Eu amo vocês. Eu amo vocês, plateia. Tá bom, chega, chega. Tá, agora fecha as curtir. Olha que tem problema. Tudo bem, fiquem aí. Ah, vamos jogar então. Eu, vocês, a plateia e os ursos. Let's go. How to play. Eu preciso aprender a jogar primeiro, né? Porque é como se fosse uma escola aqui. A gente precisa... Foda-se. Arrasa, estudantes, eyes up front. It's time for the test. Anderson Silva. It's just a general overview. Oswin begin new hat. Ai, gente, obrigada. Não precisava disso tudo. Eu sei. Estrela. Só estrela. Mas... Ai, para. Para quê? Eu nunca vou me acostumar com isso. Calma, Ted. Uma hora se acostuma com a fama. Tchau, bate palma. É isso? Ai, me cortou. Olha que ousado. Filho do é chuva. Vou dar mamãinha. Vamos lá. Em Marshall... Cadê meu professor? Oh, 360 graus. Yeah, yeah, yeah. Acho que esse jogo ficaria legal com o Anglos Rift, né? Em Marshall... Prostos em search of last time. Quem did Charles Swan Mary? What the fuck? É óbvio. Ah, tá, né? Que é a... B de não sei porra nenhuma. Ah, não. Né? Ai, Ted. Então eu vou colar do... Do Ivan. Ivan. 300... 2.600 graus. Qual pergunta você tá? Pergunta de graus, graus, graus. Aqui! Aqui, volta. Volta. É... 1.300... Yes! Yes! A primeira tá completa! Que que é boa, gente! Foi mal! Deixei a calça cair! Foi mal! Desculpa! Para, para! Parou! Beleza, beleza! Tudo bem, Adalberg? Tudo bem? É que deixei a calça cair aí no São Paulo. E você? Joia, joia, joia! Então, beleza! Isso aí! Tá legal ser aplaudido aí pelas pessoas? Sim! E você? Tá gostando também? Eu tô adorando! Ah, então beleza! Dá pra ver, né? Sua cara aí de... O que é isso? Oh, que susto! Que que foi? Que que foi, mestre? Que que eu fiz? Que que eu fiz? Que que eu fiz? Eu não tava colando! Eu não tava fazendo a porra da... Cala a boca! Cala a su... Quer dizer, é... Fique quieto! Eu não posso xingar o professor! Eu não tava colando! Eu só tava olhando pra ele porque tem um aquário ali! Não sei se você percebeu! Não é um aquário! A gente tá no mar! É tipo a janela da minha escola! Ah, vai se... Qual que é essa? Eita porra! Olha o gordo! Olha lá! Ai, ai, ai! Vai pegar mais! Sorri aí e acenem! Sorri aí e acenem! Ah, oi professor! Jan! Você me pega aqui! Tudo que vale do céu! Tudo que vale do céu! Ele tá precisando de ajuda aí, professor! O Ivan! Jan! Alguma coisa! Jan! Alguma coisa! James! 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 Yes, 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 yes! Eu tava na pergunta certa! Eu tava na pergunta certa! Let's go! Let's go! Próxima pergunta! Ei! Ei! Du! Ei, Du! James Clark! É aquela que eu fiz? É! Beleza! Tá certo! Professor! 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 Olha lá! Professor! A borracha! A borracha! Professor! Nele ali! Isso! Isso! Sai! Filha da puta! Responde! 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 Responde, Luiz! Ah, me pegou de novo! Não, professor! Não, professor! Não, professor! Não, professor! Professor, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Pra você também! Eu sei que você é um golfinho stand-upper, mas sei lá, acho que não é a hora de você contar uma piada agora, né? Como é que imita um golfinho? As pessoas conseguem imitar um golfinho, né? Golfinho com N. Ah, foda-se! Eu vou colar. Puta, eu tenho duas anotações já! A próxima eu vou ser suspenso e ser comido do meu cu. O que tá escrito ali? What is... What is alguma coisa? Ei, é essa! Não, não é essa, não. What... What is... What... Me ajuda a achar... Isso aqui! Yeah! Yeah! Jabba, cê partu! Jabba, cê partu! Jabba, cê partu! Tudo isso precisa pra você ser uma porra de um golfinho. Que é fácil. É só ser bonitinho e assinar pras pessoas e fazer... Hihihihihi! Ted! Hã? Isso foi muito bom! Obrigado, obrigado, cê! Hã? Tá acabando a porra do tempo, tá acabando a porra do tempo, tá acabando a porra do tempo. Você colocou Johan? Johan? Alguma coisa, né? Johan? 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 Yes! Johan! Hã? Falta 30 segundos. Professor, vai se foder. Hã? E esse daí? Tá, 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 tá. Beleza, 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 beleza. É, não sei se... Ah, eu vou tentar colar daquele maluco ali, só que eu não li direito. Acho que é essa daqui. Se eu não me engano, era o número que ele tinha colocado ali. Ih, você... Ah, não, professor! Ah, eu vou terminar a prova antes de você chegar. Yes, 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 yes. Olha, nem me pergou. Hã? 5 de 10. O que vocês acham? Eu sou um bom aluno? Olha, querido, eu esperava um pouquinho mais, né? Porra, por quê? Ah, 8. 5 de 10 tá ótimo. Ah, não tá não, né? Você não precisa se esforçar tanto quando você não quer ser um golfinho gay. Eu quero ser um tubarão macho. Então tem que fazer outra prova, né? Eu não queria passar mesmo. Ai, tá bom, B. Eu quero. Ok, ok. Por que que o... Por que que o Ivan tá assim? Ivan! Para, Ivan! Cada aluno que me aparece... Você não era assim? Gente do céu! Professor, ele tá me pedindo a borracha ali no fundo. Ah, eu vou se entender pra vocês. Para falar que você me viu aqui de novo. Eu não sei se esses alunos aqui também, eles sabem o que fazem. Tomara que sim, né? Que esse golfinho é uma... Ah, é uma... Você não vai me ver... Ah, tá. Esse golfinho é ser uma máquina de guerra, né? Não sei se vocês sabem. Imagina eu na sala lendo a pergunta assim, né? Como seria? Legal. Jessica, o que que foi? Professor, eu amo você. Professor, eu amo você. Professor, eu amo você. Professor, eu amo você. Eu tô lendo pro... Olha, querido. Eu sei que eu disse oito, mas eu esperava mais. Eu queria... Eu queria dez de vocês. Você sabe que eu queria dez. Você sabe? Primeiro que eu não sei ler inglês. E segundo que eu... Mas... Eu não quero ser golfinho. Mas não quer ser golfinho? Mas... O que que você quer ser? Eu quero ser um tubarão bravo, negro. Mas... Mas bravo? Crosta. Crosta. Nas costas. Eu não sei o que eu falei, mas eu quero. Eu quero ser isso aí. Que vocês ouviram. Faça um desenho de mim sendo um tubarão, negro, com crosta nas costas. Faz. E me manda. Não me perguntem. Mas faz. E me manda. E não me perguntem. Mas faz. E me manda. E não me perguntem. O que que foi? Nada. Mostrei o mamilo só. Fica atraso com ele. Você faz de desenho pra mim? Sabe aqui no palco, então? Por favor. Vocês viram que eu tenho barba agora, né? É, tá virando um homenzinho negro, né? A gente ficava meio falhado. Só que agora deu uma melhorada. É, melhorou um pouquinho. Só falta o bigode crescer e ir juntar aqui e ser feliz. Pra sempre. Para as meninadas. Você é louco. Então é isso, galera. Muito obrigado. Se você for um homem, sinta-se abraçado por mim. Tipo assim, ó. Se você for uma menina. Tchau.